Oi pessoal, tudo bem? Eu vou trazer um vídeo diferente hoje aqui no canal. Sim, eu vou mostrar as minhas notas que rufem os tambores. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou explicar primeiro pra vocês como funciona lá na minha escola. Na minha escola, em vez de ser por bimestres, é por etapas. Em vez de eu ter 4 bimestres, eu tenho 3 etapas. E eu vou falar pra vocês a minha nota da primeira etapa pra da segunda etapa. Sim, gente, eu vou começar. Eu vou começar por língua portuguesa. A minha nota da primeira etapa foi 8,8. E a da segunda, gente, eu rachei tanto de estudar. Foi pra 9,7. Sim, gente, mas na primeira etapa, eu atravessei uma fase um pouquinho ruim da minha vida. Por quê? Porque eu tive uma crise de rinite alérgica. Eu tive virose. Eu tive tudo que... Tudo quanto é desgraceira. Eu tive na primeira etapa. Vocês acompanharam até os remédios que eu tava tomando. Que eu tava gravando no store falando assim, gente, eu tô bebendo um remédio tal, porque minha rinite tá tacada. Gente, foi um pedacinho bem ruim da minha vida. Arts. Na primeira etapa era 9,3. E na segunda foi pra 10. Educação física, 10 na primeira etapa, 10 na segunda. Matemática. 8 na primeira etapa. Fiquei muito chateada com essa nota. Por quê? Porque como eu tava faltando demais por conta... Deu ser uma enferma, uma doente. Naquele pedacinho da minha vida. Eu não tava conseguindo ficar dentro da sala. Eu tinha que beber muita água. Tinha hora pra beber o remédio. Nossa. Aí eu não consegui acompanhar muito bem. Aí eu fiquei com uma... É, como é que fala? Com uma nota não muito legal. Acho que foi um 8, um 7. Alguma coisa. Sei lá. Aí a minha nota ficou 8. Enfim. Aí eu fiquei muito feliz com a minha nota da segunda etapa. Eu fui pra 9,6. E vocês sabem o quanto eu tenho dificuldade em matemática. Aí eu vou falar de ciência da natureza. Gente, a minha professora de ciências é um amorzinho. Eu adoro ela. Eu adoro o meu professor de matemática também. São dois amores. Aqui, ó. Minha média de ciência da natureza. Na primeira etapa eu fui em 9,3. E na segunda etapa eu fui pra 9,7. Bati na trave de novo pra tirar 10. Mas eu ainda chego lá. História. Eu tenho um professor. Que ele não é ruim, professor. Mas assim, ele é aquele professor que... Aquele professor que todo mundo acha que ele é chato. Porque ele é rigoroso. Não é... Você tem certas brincadeiras que você não faz com ele. Assim, ele é uma pessoa séria. E não é muito fácil tirar nota com ele, não. É... Não é nem porque ele dá prova. É porque ele dá trabalho em grupo. Aí... Enfim. Aqui, ó. Na primeira etapa eu fui com 8,6 dele. Ele não quis me dar 9. Chateado. E na segunda etapa eu fui com 9,3. Emoção, gente. E com 9,3 esse professor. E geografia eu fui com 10 na primeira etapa. 10 na segunda. E inglês. Gente, mesmo que eu faça curso fora. E que eu tenha a minha teacher do curso. Que eu também adoro ela. Ela é uma super professora. Eu gosto de assistir as aulas da teacher da escola. Por quê? Porque ela é mó fofa. E... Querendo ou não. É... Eu tô revisando o que eu já aprendi. Na primeira etapa eu fui com 9,6. Na segunda etapa eu fui com 10. Vou ser sincera. Nunca estudei para as provas de inglês. Aí eu vou falar sobre uma matéria, assim, que até hoje eu... Agora que eu tô conseguindo assimilar, o que essa matéria serve? Eu vou falar do eixo integrador. Eu tenho quatro, por falta de um. O eixo integrador nada mais é do que uma matéria da minha escola. Que eles fazem. Pra gente ter contato com todas as áreas do conhecimento. Pra quando a gente chegar lá na frente. For escolher uma área pra estudar. A gente não ficar tão perdido. Eu tenho eixo integrador de linguagens. Sim, gente. Vocês viram que eu sempre... Eu sempre tive uma quedinha por humanas. Minhas notas maiores são... Língua portuguesa. História, geografia. Enfim. Eixo integrador de linguagens eu fui com 10 na primeira e na segunda etapa. Eixo integrador de ciência da natureza eu fui com 9,5 na primeira etapa e 10 na segunda etapa. Eixo integrador de matemática eu fui com 9 na primeira etapa e 10 na segunda etapa. Gente, eu adoro minha professadinha. Eixo integrador de matemática. Eixo integrador de humanas. Mas eu fiz uma pequena... Por conta das minhas doenças. Eu tava muito... Eu era uma pessoa muito enferma na primeira etapa. Gente, desculpem a repetição de palavras. E eu falar tanta bobagem. Eu tava no domingo. Tava na época da quermesse de Santa Rita. Da festa de Santa Rita. Que eu trabalho feito uma cavala nos meses de maio. Por quê? Porque o meu pai faz a instalação elétrica. Aí ele fica até de madrugada lá. Ver se o fio tá no lugar certo. Se a lâmpada tá no lugar certo. Enfim, eu admiro muito o trabalho voluntário do meu pai. Mas aí a minha pessoa fica lá. Que nem um zumbi. Aí eu como muito lanche de pernil. Por quê? Porque a única coisa que tem na festa que me sustenta a noite inteira. Pra eu não ficar gastando muito dinheiro. É lanche de pernil. E eu descobri que eu tinha alergia à carne de porco. Uma leve alergia. Coisa mínima. Aí eu comi sexta, sábado e domingo. Lanche de pernil de janta. Aí eu acordei na segunda-feira tudo empolado e com coceira. Aí como é que eu ia apresentar o trabalho do homem? Do professor de eixo de humanos? Me dizem. Como é que eu ia apresentar o trabalho dele? Aí era o dia de apresentar o trabalho dele. A etapa tava fechando. Graças a Deus eu tinha mostrado a minha pesquisa pra ele. Aí eu fiquei com sete aqui no boletim. Ele me deu média. Eu fiquei bem por ter ido com média. Mas eu sei o motivo. É porque eu não apresentei o trabalho dele. Aí é o meu grupo mostrou, apresentou o trabalho. Aí por eu ter participado do trabalho, eu devo ter ganhado alguma nota. Também não sabemos qual é. Mas eu gosto muito do tema desse eixo, porque como eu quero cursar direito, o tema desse eixo é violência. E eu tô fazendo uma pesquisa, ó. Dez joinha pra fazer um bom trabalho no final do ano. Eu fui com sete na primeira etapa dele, enfim. Eu não tô chateada com o professor. Eu tô chateada comigo. Eu sou uma pessoa que me cobra muito. Eu sou muito noiada. Complexada com uma coisa. Meu boletim da primeira etapa, mesmo que eu saiba o porquê que eu tive essas notas, que eu fiquei doente, eu tive crise de rinite, eu apresentei quase ter uma bronquite, enfim. Eu não fiquei satisfeita com os meus resultados da primeira etapa, sinceramente. Mas sem enrolação, minha nota de eixo integrador de ciências humanas foi 9 na segunda etapa. Vai sair a foto do meu boletim lá no meu Insta. Então corre lá pra ver. É Stead da Fer, como vocês sabem. E esse foi o vídeo. Beijinhos, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos meus desempenhos. E sim, na segunda etapa eu tô muito feliz. Eu tenho 7 e 10 e o resto é tudo nota acima de 9. Minha nota mais baixa da etapa foi 9 do professor e de eixo integrador de humanas. Mas enfim. Esses foram os meus resultados. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aquele like, amigo. Se inscrevam aí embaixo. Adore vocês e até a próxima semana, meus amores. Beijos.